Padre Fábio, sou muito ansiosa, não consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu vejo as tarefas de casa para fazer e começo a fazer uma e não termino. Já começo outra, chego ao final do dia e estou acabada e com a casa toda bagunçada. Sou aposentada, fico o tempo todo em casa e vejo muitos defeitos nas coisas, na casa, o tempo todo. Rezo o terço de cura e libertação, voltei na missa e estou procurando um caminho para seguir. Mas tem hora que me bate um desânimo muito grande. Procuro fazer as coisas para que Deus não fique triste comigo. Como gerir a questão do tempo e do desânimo? Duas questões muito ligadas, né? A organização do tempo e a dinâmica para poder fazer esse tempo dar certo. Eu sempre digo assim, Marlene, Rosa Marlene, que na nossa vida, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ter que ir entrando na dinâmica das novas fases. Se você está aposentada, é natural que você tenha muito tempo disponível e corra o risco de não saber ocupar esse tempo. Por quê? Porque quando a pessoa perde as atividades que tinha, ela corre o risco de não saber mais organizar-se a partir dessa nova fase da vida. Então, precisa ter muita sabedoria. E essa sabedoria, ela vem justamente com exercício. Não tem como você ler um livro para organizar o tempo. Você precisa ver o seu dia, olhar para ele, o que é importante você fazer e você estabelecer metas. Aliás, isso é muito importante para todo idoso. Sempre falo isso para minha mãe. Tenha rotina, dona Ana, porque senão a cabeça vai ficando ruim. Guarde o remédio sempre no mesmo lugar. Procure ter a disciplina de fazer as coisas sempre na mesma hora, porque aquilo vai ser incorporado à dinâmica do dia e à dinâmica dessa nova fase da vida, em que você não tem tantas atribuições mais, mas muitas vezes não consegue aproveitar do tempo. Então, veja bem, quando eu não sei administrar o meu tempo, eu corro o risco de chegar ao final do dia com aquela sensação de fracasso. Meu Deus, eu poderia ter feito isso e não fiz. Meu Deus, eu poderia... Está vendo como uma coisa está ligada, diretamente ligada com a outra? Então, muitas vezes, a exigência de olhar e só ver o defeito está diretamente ligada à incapacidade de tomar iniciativa e de resolver as situações. Então, faça um exercício muito simples, dona Rosa, todos os dias. Estabeleça suas metas. Então, até a hora da manhã, eu quero deixar esse canto da minha casa limpo. E dedique-se àquilo, não desperdice forças. Vai lá, vai organizando e tem outra coisa. Não precisa ficar estressada porque não conseguiu fazer tudo. Para isso, a senhora tem todo o tempo do mundo, já que a senhora não tem mais atividades, já não tem mais compromissos fora. Então, estabeleça as metas, mas também saiba conviver com o momento em que essas metas não foram totalmente cumpridas, sem que isso cause uma ansiedade para a senhora. É interessante, né, como quanto mais a vida vai ficando corrida, maior é a nossa dificuldade de lidar com o tempo. Quanto mais a gente avança nessa correria louca que a gente vive, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, maior é a insatisfação com os resultados. E isso é natural. Porque a gente corre o risco de viver o momento presente com tanta ansiedade que nós não o qualificamos. Então, eu fico posicionado no presente, mas com a cabeça no futuro. Meu Deus, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Ou então, deixei de fazer aquilo passado, né? A articulação dos três tempos. Deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E, consequentemente, porque estou dividido entre passado e futuro, eu perco a dinâmica do momento presente. E a sabedoria nos ensina que o único tempo que existe é o presente. Mas, infelizmente, nós nos perdemos nesses tempos imaginários. Em um que é memória, porque o passado é uma memória em nós, e no outro porque é uma perspectiva. Então, quando o ser humano não sabe posicionar-se entre memória e perspectivas, ele perde o bonde da história. E, muitas vezes, às vezes eu estou aqui, olha, para fazer isso que eu preciso. Mas a minha cabeça está tão povoada de memórias e perspectivas, isso é, passado e presente, que eu não tenho condições de fazer o que eu preciso fazer. E isso, minha gente, é uma característica nossa. É uma característica do homem contemporâneo, do ser humano contemporâneo, que está mergulhado num mundo absolutamente rápido, com muitas informações, com muitos atrativos, com muitos estímulos. É muito difícil. Às vezes, até o descanso. Por que muitas vezes nós não dormimos bem? Porque nós estamos cheios de memórias e cheios de perspectivas. Então, a gente deita na cama, a gente tem a dificuldade de viver o momento presente, que é o descanso. Então, a gente tem a dificuldade de quebrar o poder da memória e o poder das perspectivas. A gente não consegue mergulhar no momento presente, e aí a gente não consegue descansar. Quantas vezes? Eu não estou falando isso porque eu li nos livros, não, viu, minha gente? E nem porque estou livre disso. Eu falo, eu já cheguei à conclusão de que, de madrugada, eu tenho só 10% da minha inteligência. Se eu contar para vocês as coisas bobas que me preocupam de madrugada, quando de vez em quando eu acordo, que depois, quando eu reflito sobre aquilo, meio dia, uma hora da tarde, eu tenho vergonha. Agora, eu não sei por quê. O meu mecanismo é esse. Acordo no meio da noite e fico pensando tanta coisa boba, tantos absurdos, sabe? que eu fico preocupado com coisas tão idiotas. O que é isso? Eu estou perdendo a oportunidade de, na hora, fazer o que eu tenho que fazer. Dormir, né? Não. Fico lá com a cabeça cheia. E isso está diretamente ligado ao estilo de vida da gente. Então, nós precisamos, muitas vezes, desligar as tecnologias, a gente precisa dar um pouco mais de tempo para o descanso da gente. Vai entrar no quarto, não precisa ficar ligando nessa televisão toda hora. Conviva um pouco mais com o silêncio. Antes de dormir, pegue um livro. O livro vai dando sono. O livro é uma terapia para poder te descansar, te distrair um pouco, te desligar daquele contexto pesado que, às vezes, você passou o dia inteiro. Você entra na história daquele livro, é como se você pudesse fazer uma purificação de tudo aquilo que está pesando sobre você. Oração é isso. A oração é o momento em que nós vamos fazer uma purificação de tudo aquilo que nos intoxicou ao longo do dia. Eu não posso ir dormir com as toxinas do dia, com as palavras que me feriram, com as coisas ruins que eu ouvi, com tudo aquilo que foi aborrecimento, que não é pouco. A vida da gente tem muitos aborrecimentos o tempo todo. E aí a gente vai descobrindo que se a gente se exercita nessas técnicas disciplinares, e a oração é também uma técnica técnica disciplinar, nós vamos aprendendo a colocar os tempos nos seus devidos lugares. Uma coisa é certa, quem insiste em trazer para o presente, o passado e o futuro, e ficar mergulhado nessa mistura, vai ter muita dificuldade de articular com qualidade a própria vida. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Firme e Espírito Santo. Amém.